Olá, meu nome é Fausto Neiva, sou bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e hoje venho falar do meu projeto de pesquisa intitulado A Tributação de ISS e de ICMS no Contexto da Digitalização da Economia. A digitalização da economia, ou como também pode ser chamada, economia digital, vem influenciando o mundo em diversas áreas nas últimas décadas. No Brasil, não foi diferente. A economia digital, que pode ser entendida como mercado online, tudo aquilo que é comprado, vendido, negociado por meio da internet, ela influenciou o Brasil especialmente na tributação. E isso ocorreu especificamente sobre dois impostos. O Imposto sobre Serviço, que é o ISS, e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS. O ISS é de competência dos municípios, enquanto o ICMS é de competência dos estados. A economia digital, ela mitigou, ou meio que alterou, o que seria o conceito de mercadoria, ou produto, e o que seria o conceito de serviço. A economia digital trouxe novos produtos para o mercado. E aqui posso citar as plataformas de streaming, como exemplo, Netflix, Spotify, Amazon. Todos esses novos serviços, quando chegaram no Brasil, causaram uma grande discussão de qual imposto incidiria. Isso é um serviço? Isso é uma mercadoria? Vai incidir o ISS? Vai incidir o ICMS? A arrecadação desse imposto vai para o município ou vai para o estado? Diante de toda essa discussão, alguns pesquisadores começaram a escrever sobre o tema e chegaram a algumas conclusões. Na minha pesquisa, eu utilizei a metodologia de revisão bibliográfica justamente para entender como os pesquisadores e as pesquisadoras da área têm entendido o tema e se há realmente uma solução para esse problema. Antes de falar um pouco mais dos resultados da pesquisa, é importante dizer que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, também já vem discutindo os problemas e as oportunidades da economia digital no mundo nas últimas décadas. Inclusive, a OCDE já propôs a criação de um imposto único. Esse imposto, na verdade, já é difundido no meio internacional, que é o IVA, ou IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ou Imposto sobre Valor Acrescentado. A ideia desse imposto é justamente simplificar a tributação e também fazer a tributação da economia digital, desses produtos digitais ou serviços, de uma forma mais simplificada no meio internacional, o que já foi adotado por alguns países. No Brasil, os pesquisadores entendem que, de fato, a economia influencia na tributação, especialmente nesses dois impostos, ISS e ICMS, o que causou uma guerra fiscal entre municípios e estados, porque se incide ISS, a arrecadação vai para o município, e se incide ICMS, a arrecadação vai para o estado. E isso causou essa briga entre esses entes federados. E como a economia influencia diretamente nessa tributação, começou-se a pensar em uma solução. E com base nessa solução proposta pela OCDE, os autores pesquisados de forma unânime entendem que a solução poderia ser a criação de um imposto único no Brasil também. Ocorre que, quando eu comecei essa pesquisa, em 2022, muito se falava de reforma tributária, mas não tinha perspectiva de que a reforma realmente tramitasse no Congresso Nacional. O que mudou em 2023? Em 2023, a PEC 45 de 2019 já entrou em trâmite e ela também já está passando pelo Senado, o que significa que ela já correu um longo percurso para ser aprovada. E uma das propostas da emenda à Constituição é justamente a criação de um imposto único. Dessa forma, eu concluo com a minha pesquisa que a solução para o problema da tributação da economia digital poderia ser por meio da reforma tributária, justamente pela criação do imposto único, que no Brasil seria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços.